E na inspiração de hoje nós vamos falar sobre antídotos para o estresse, para a depressão. Eu recebi várias perguntas sobre isso aqui e é sobre este tema tão importante que eu vou falar para você dois pontos práticos da psicologia para você aplicar na sua vida. E o primeiro ponto é o seguinte, mesmo as pessoas mais inteligentes de QI mais elevado, quando passam por um momento de estresse, quando passam por um momento desafiador, elas se fecham. Ao invés de buscar em um ponto que é fator básico para a felicidade, básico para o sucesso na vida de uma pessoa, ao invés de buscar isso, elas se fecham. Mas a pergunta é, que fator é esse? Sua rede social de apoio. Seus amigos, sua família, aquelas pessoas que fazem parte da sua rede de apoio mesmo, é nesse momento que você precisa ir até elas e não se fechar. Poderia contar aqui para você diversos estudos da psicologia que comprovam a busca dessa rede social de apoio, seus relacionamentos como um fator para te ajudar a superar o estresse, para te ajudar a superar a depressão. Várias pesquisas. Anota aí, seus relacionamentos sociais é a melhor garantia que você tem para te ajudar como antídoto no combate à depressão e ao estresse. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando estão passando por uma situação de estresse ou de depressão, ao invés de buscar esse apoio, elas se afastam. E o segundo e último ponto é, pare de pensar no outro e pense em você. O que você pode fazer, um, para buscar ajuda se você estiver precisando, e dois, para ser suporte para alguém, se alguém ao seu redor estiver precisando. Peço para compartilhar. Vamos ajudar essa inspiração a alcançar mais pessoas. Me ajude. Volta lá na tela inicial do inspiração. Clica no aviãozinho. Compartilhe com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Beijo.